Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero falar com vocês aqui sobre o supra-sumo das estratégias de controle da sociedade. Nós estamos vendo isso acontecendo no mundo inteiro, como é que o controle mental, as várias estratégias de engenharia social estão sendo utilizadas assim de forma intensa, muito forte, e quem não entendeu um pouco sobre isso, vira ali uma presa fácil para esse tipo de estratégia. Recentemente tivemos lá na situação na Europa, principalmente lá em Moscou, uma novidade que aconteceu em termos estratégicos que está todo mundo achando que é um tipo de movimentação que acontece em desfavor do pudim azedo. Mas eu creio que por trás disso possa haver ali uma grande estratégia a favor de Moscou. Eles estão fazendo você acreditar que é algo contra, mas na verdade é algo a favor. Isso vai te ajudar a entender as estratégias de propaganda que são utilizadas no lado de cá também, que estão sendo utilizadas porque cada vez mais essa realidade estranha que a gente está vendo na Europa vai ficando uma realidade estranha no mundo inteiro. Preste muita atenção, vamos falar sobre estratégias, entre outras coisas aqui, tá? Antes de explicar exatamente o que está acontecendo, fico convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente traz aqui conteúdo para você conseguir navegar nesses mares tortuosos aí. E eu preparei a dedo, com muito cuidado esse conteúdo, três grandes blocos de temas no curso. O primeiro grande bloco é a questão dos jogos de poder por aqui e lá fora e as estratégias bélicas que são utilizadas para iludir as pessoas. No segundo grande bloco a gente fala sobre o cenário espiritual do final dos tempos. Terceiro grande bloco nós falamos sobre a questão da educação financeira e como é que você se orienta nessa situação aí, tá? Separei vários livros, tem esse aqui, 60% de desconto, Mindset de faxineiro a milionário em cinco anos e esses dois aqui, empreendedorismo transformador e a transformação total do seu dinheiro, 70% de desconto. Links aqui embaixo, tá? Vamos lá. O que tem sido noticiado? Tem sido noticiado que Moscou agora está montando sistemas defensivos no telhado de prédios governamentais, no telhado de zonas residenciais e também próximo à casa do pudim azedo, ok? Aí todo mundo pensa, meu Deus, eles estão com medo. Eles estão com receio que os seus vizinhos, onde está tendo a encrenca, utilizem drones contra eles, drones que têm até mil quilômetros de alcance e poderiam ali simplesmente causar prejuízo até para a capital, onde o líder lá de Moscou tem a sua residência. Então todo mundo falando, é, parece que o jogo virou, é, acho que ele descobriu que ele não pode confiar nem no seu próprio time, é, ele deve estar coado, ele deve estar aí com o rabinho entre as pernas. Isso é uma possibilidade, não vou dizer para você que não é. Porém, alguns analistas têm interpretado isso aí exatamente por outro lado e identificado aí nessa situação toda uma grande estratégia de propaganda. Propaganda em que sentido? Uma grande estratégia de operação psicológica. Por quê? Alguns analistas estão interpretando que eles estão fazendo isso não para se proteger de uma ofensiva do vizinho, mas na verdade eles estão fazendo isso para gerar na sua própria população a sensação de que estão debaixo de um perigo iminente, de um perigo que pode chegar a qualquer momento e isso fazer com que eles fiquem dominados por uma sensação de medo e se sintam mais encorajados a entrar no conflito quando o governo chamá-los, né? Como se a opinião pública ficasse mais favorável a enviar pessoas para a região do conflito, se as famílias aceitassem melhor esse envio de pessoas e também para a opinião pública e a mídia nacionais lá de Moscou aceitarem essa realidade. Portanto, pode ser que na verdade nós estejamos vendo o nada mais nada menos do que uma instrumentalização do conflito. E isso para uma gestão que está se vendo em crise, principalmente numa crise de popularidade, uma crise de aceitação, isso aí para eles é muito benéfico. Algo muito semelhante aconteceu quando a Argentina estava numa situação aí muito ruim em termos de aceitação do governo e simplesmente eles inventaram, lá entre abril e junho de 82, inventaram uma encrenca com os ingleses pela disputa das Ilhas Maldivas, né? Que os ingleses chamam de Falklands, né? Então, naquela época, a gestão achou que isso seria uma boa ideia, a gestão argentina, seria uma boa ideia para desviar as atenções dos problemas internos que eles tinham e gerando assim um sentimento patriótico no povo. Isso é o quê? Isso é uma instrumentalização de um conflito para fins de propaganda ou fins de controle social ou fins ali de manter a ordem social, né? Então, nós vemos isso também, não só ali na situação das Malvinas, vemos também no 1984, George Orwell, que a gente tem aqui uma edição maravilhosa da editora Sétimo Selo, que está aqui em cima, deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí, só um segundinho. Aqui, esse aqui é indispensável, tá, para você, se você não leu isso aqui, você está perdendo uma excelente oportunidade de conhecer o que realmente está acontecendo por aqui e no mundo hoje, tá? Indispensável. Nós estudamos no Clube de Leitura Daniel Lopes no ano passado, mas você ainda tem a oportunidade de adquirir com descontaço especial aí lá na livraria Daniel Lopes. Fica o convite aí para vocês, tá? Está com 41% de desconto, saindo de R$65,00 por R$38,00. Essa versão da editora Sétimo Selo, que é a que eu recomendo para vocês, tá bom? No 1984, nós vemos aí uma instrumentalização do conflito, né? O que eles fazem? Eles fazem uma espetacularização do conflito, instrumentalização das disputas, enquanto usado como mecanismo de controle social e de estabilização de um regime completamente tirânico. aí você fala assim, caramba, graças a Deus isso aí é só no lado de lá, né? Ué, pessoal, vamos refletir aqui, se em outros lugares do mundo isso também não está sendo usado? Ó, estamos debaixo de um grupo que quer fazer uma coisa horrorosa, meu Deus, a qualquer momento eles podem fazer uma coisa horrível. Isso gera medo nas pessoas e justifica, pelo menos é a tentativa que eles fazem que a opinião pública justifica o endurecimento do regime. Aconteceu isso na Europa, está acontecendo isso agora na Europa, aconteceu nos Estados Unidos em 2001, quando aconteceu aquela situação muito triste lá em Nova York, no dia 11 do mês 9, lembra? Aquilo ali foi, gerou um cenário favorável para eles aprovarem um monte de lei doida que ficou conhecida aí como o ato patriótico, o medo fazendo com que as pessoas aceitem situações muito estranhas desse bicho papão, muitas vezes virtual. E a ideia que era utilizada no 1984, que está sendo usada lá em Moscou agora, e em outros lugares também, mais próximos, é a ideia do conflito permanente. Então, o conflito permanente, ele não serve apenas como uma estratégia de controle pelo medo, mas também como um elemento de perpetuação de uma postura tirânica como espetáculo coletivo. Esse negócio de botar os equipamentos antiaéreos no teto dos prédios, só ajuda o pudim azedo a controlar ainda mais a sua população e a frear a indignação que eles têm. Ok? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você vê alguma semelhança? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fico com Deus, exame de todas as coisas que ele tem que é bom. Mindset de faxineiro a milionário em cinco anos, transformação total do seu dinheiro e empreendedorismo transformador. Esses dois aqui com 70% de desconto. Aproveite, link aqui embaixo. Forte abraço, fico com Deus, exame de todas as coisas que ele tem que é bom. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti